Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a Bombalos Todos como sempre e então hoje o que é que eu trago para vocês? Trago o quarto capítulo da saga X-Men, a Bombalos Todos, literalmente este já foi comprado na Espanha, havia cá mas eu não consegui, depois ficou esgotado e disse bem, eu é só na Espanha, como tinha legendas em turba, acabei por comprar lá. Antes disso queria pedir-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem e ativarem o sininho, que é sempre importante para mim e para vocês também, pois recebem as minhas notificações. Bem, então vamos lá embora, desta vez já o Magnete já não é o Ian McKellen, é trocado por outro, vamos ver uma realidade alternativa dos factos, onde há dois Magnetes dois Patrick Stewart, a Bombalos Todos. Bem, então vamos lá embora. A nível destras temos Xavier e Magnete, os Chantinelas, aqui é contra os Chantinelas, eu gosto deste mal bravo, é a Bombalos. Existe uma versão de diretor-se cut disto, que é o The Rogue Cut, mas só acrescenta para aí 4 ou 5 minutos, que são cenas da Rogue, que os gajos cortaram. Não achei grande espingarda, por isso nem sequer tenho. Por um futuro seguro, X-Men reunidos, trailers e entrevistas. E então a capa vem a Mystique. Diz X-Men, dias del futuro passado, days of future past. E então já se vê os gajos a lutar contra os Chantinelas e o Caneca, é uma guerra do Caneca. Então temos aqui os dois professores Xavieres, o do passado e o do futuro. Ou do presente, neste caso. Não, o do passado e o do presente, pois, é isso mesmo. E então, o que é que acontece? Os Chantinelas querem dar a cabo dos gajos todos, mas esta vez já tem aqui uma história e porreira para a gente ler. Os X-Men estão unidos novamente, o exército dos Chantinelas persegue os humanos imutantes, eles têm que mudar o passado para salvar o futuro. Entrou o Levarina outra vez e está aqui o gajo com o Magneto, com o Michael Fass, se vender a fazer de Magneto com o Fátio, ok? Este filme é brutalíssimo e eu recomendo e aconselho para vocês porque é expolí com eles todos, literalmente. Eu gostei à brava deste filme e não me arrependo de dizer que é um dos melhores da saga porque entra aos Chantinelas e aos Chantinelas a arrebentar com os mutantes todos, literalmente. Eu tenho alguns cómics onde os Chantinelas, eu tenho ali um quedo contra o Homem-Aranha que é o Tri-Sentinela contra o Homem-Aranha, a barrer-lo todo. O Homem-Aranha quase que morre, tenho que pedir ajuda lá ao Iron Man e ao Daredevil para os dar, expolí com eles todos. Pá, é um bocado lixado. E os gajos vêm todos no auxílio do Homem-Aranha e o Homem-Aranha vai ter que saber que o Tri-Sentinela, que é um sentinela com três braços e cinco pernas, esse todo maluco. É uma invenção toda maluca, mas eu gostei desse, tem essa revista aí. E aqui são vários sentinelas, como vocês podem ver, ou os gajos daqui a voarem, os sentinelas são lixados, foram cariados mesmo para matar os mutantes, para salvar os humanos, como por assim dizer, os gajos são aí todos malucos, os sentinelas ficam todos malucos e começam a matar a malta todos de direito. E matam o meio da gente, sinceramente. Levam-nos para uma prisão e o canem. Eu antigamente, quando era miúto, tive uma revista que era a origem do Mórbios e onde se via os sentinelas e o canem, que depois até vendia um gajo. Se fosse hoje em dia já não vendia, estou bem arrependido. Uma revista Pai de 1990, o canem. Uma vez comprei isso, bateu-me uma pechincha, mas depois vendia um gajo, que ele me deu, na altura, aquilo que estou me pai uns 100 paus, o gajo deu-me pai mil paus para a revista e eu, burro com mil paus, só me tinha gostado sem vendir. Agora já mais faria isso. A revista estava bem-me bom estar. Mas é aí que está. Days of Future Past, X-Man, a bombar-los todos, é o número 4. De mim, da tudo uma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. Fiquem bem.